Opa, e aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Lano e vamos começar aqui um vídeo falando sobre personagens que usam óculos escuros. E nós temos oito personagens com óculos escuros, sem spoiler e mais dois com spoiler, ou seja, temos onze personagens aí e vamos para o vídeo. Algigliano do Heat of Ice. O segundo é o Blue Suedeu do Clive Fighter. O Coronel Olson do Front Mission. Johnny Cage do Mortal Kombat. O Reader, ou Hider, Rider, do GTA San Andreas. Todas as versões do Funk Kong, desde o terceiro, segundo e o próximo aí já vai ser o primeiro, do primeiro jogo. O Fab do jogo Lamborghini. O Rash do Beetle Toads. E o Diddy Kong do Donkey Kong Country 2. E aí pessoal, gostou? Com certeza são personagens muito estilosos, mas agora vem os outros dois que eu considero spoiler. Por isso, se você não aguenta spoiler, já pode sair do vídeo. Falou! Para quem vai continuar, estamos aí, né? O próximo aí é o Melchior, do Chrono Trigger. É o... né? O... O Sr. Caiu. E por último... O Caos. Do Donkey Kong Country 3. E é isso pessoal. Fim do vídeo. Vídeo rapidinho. Dê like, compartilhe, se inscreva no meu canal. Resete esse game. Falou! Tchau! 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 Tchau, tchau.